Música Olá, está no ar a edição da teleconferência do Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Na teleconferência realizada em abril deste ano, falamos sobre o processo de organização das conferências municipais. Hoje, o nosso foco é a etapa das conferências estaduais e do Distrito Federal. Nossos convidados neste primeiro bloco são Edivaldo da Silva Ramos, Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social e Marlene Azevedo, Vice-Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social. Ambos integram a comissão organizadora da 10ª Conferência Nacional de Assistência Social. Bom dia, olá para vocês, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco no estúdio da NBR. Prazer é todo nosso, Lilian. Nós que agradecemos a oportunidade de que aqui está. Bom dia, Lilian. É um prazer estar aqui. Este processo de publicização das informações referentes ao processo de conferência de 2015 é absolutamente importante para qualificar as decisões e as deliberações. E você que nos assiste pode participar desta teleconferência pelos telefones. 0 operadora 61 3799-5859 ou 3799-5198 pelo e-mail tele arroba mds.gov.br e ainda pelo twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem til. As perguntas serão respondidas por nossos convidados no último bloco. Participe, sua contribuição é muito importante. Bom, então eu vou começar perguntando para o Presidente Edivaldo. Presidente, em que estágio está o processo das conferências de assistência social e quais são as expectativas para esse momento? Bem, nós estamos agora finalizando o período, o calendário das conferências municipais que começaram em 11 de maio, estenderia até 10 de agosto, embora alguns municípios, em razão de situações locais, solicitaram alteração de seus prazos, assunto esse nós deixamos a cargo dos conselhos estaduais decidirem qual seria o limite em função das suas organizações locais. Mas grande parte, a grande maioria já realizou, inclusive das capitais, se a memória não me trai agora, só falta uma. E o debate tem sido bastante positivo no sentido da compreensão do papel do ente e município no contexto do Pacto Federativo do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. E as participações a gente tem conseguido mensurar que estão bastante positivas também. O processo de mobilização de grande parte dos municípios, mobilização que a gente chama, as ações que antecedem a realização em si da conferência. Tem demonstrado, assim, uma atuação bastante efetiva dos conselhos e com apoio das secretarias de assistência social, envolvendo usuários, trabalhadores, organizações de assistência social, o próprio segmento governamental. Então, o CNS esteve presente nas conferências das capitais e algumas de interior, e em todas elas nós pudemos verificar esse empenho de parte de todos os atores que deram conta de demonstrar que o debate vem muito ao encontro dos temas, do tema, sub-temas e dimensões que o CNS elaborou para esse processo de conferência. E agora nós vamos para a etapa das conferências estaduais, que se inicia agora em outubro. A primeira conferência será de Sergipe, se não estou enganado, mas o calendário previa que seria já a partir de agosto. E aí os estados, por questão de organizações locais, de receber as contribuições dos municípios, todos estão iniciando a partir de setembro, outubro, as suas conferências. Na verdade eu disse que a primeira seria em outubro, a primeira é em setembro. E esse processo vai até 22 de outubro, embora duas das conferências solicitaram o CNS fazer fora do prazo, em função de que o espaço que eles pretendiam abrigar o maior número de pessoas só tinha disponibilidade pós esse período. E vice-presidente Marlene, a gente sabe que a conferência de assistência social de 2015 tem como tema a seguinte expressão, consolidar o seu de vez rumo a 2026. Então qual que é a avaliação e a expectativa em relação aos debates e as deliberações no processo conferencial de 2015? Então o CNS orientou que o processo conferencial de 2015, ele deveria se dar da seguinte forma, os municípios deliberariam para prioridades para o seu âmbito local, e também para o âmbito estadual e para a conferência nacional, para a União. Nesse sentido, os estados agora, eles vão estar desenvolvendo e deliberando para si, para o seu âmbito e o Distrito Federal também, e para a União. O que eles estão formatando são prioridades para o sistema único nos próximos 10 anos. Na conferência nacional que se pretende é trabalhar as diretrizes para a elaboração do plano decenal. Eu digo diretrizes porque não será na conferência que vai ser elaborado um plano decenal, ou seja, de 2016 a 2026. A elaboração do plano, ela é posterior à conferência. Quem apresenta o plano decenal é o governo federal. E o plano decenal, ele reverbera tanto para os estados quanto para os municípios. Nesse sentido, para a construção dessas prioridades, é importantíssimo que o órgão gestor e o conselho estadual, ele possa estar fazendo um balanço do sistema único no seu local. Esse balanço, ele vai servir de base para as deliberações, e seguramente capacita os participantes e os delegados para fazerem as deliberações. Nesse balanço que eles devem fazer, tem alguns passos que são importantes. Dentre eles, a realização de um diagnóstico sócio-territorial, identificar as situações existentes no Estado, fazer uma análise de como é que está o cofinanciamento do Estado para a política de assistência social, fazer a análise dos serviços regionalizados quando existirem no Estado, e fazerem também uma análise do controle social, ou seja, como o conselho está desenvolvendo as suas funções, como é que ele está acompanhando e como é que ele está deliberando sobre a política de assistência social. Esses são alguns elementos e outros, evidentemente, que o Estado entender é importante para a consolidação do sistema único. Se permite complementar, o sistema, aliás, o processo de conferência, como pregou a lei orgânica da assistência social, a LOAS, é exatamente na perspectiva de, primeiro, avaliar a política, e segundo, deliberar para o seu avanço. Então, nesse exercício, primeiro de avaliar, é que a gente propõe que seja feito esse balanço para que, inicialmente, seja feita uma avaliação, né? Para dar condições para que se delibere para o futuro. Isso, exatamente. E, presidente, qual que é a orientação aos Estados em relação aos relatórios das conferências municipais? Bem, os relatórios, a primeira coisa que a gente pede é que os conselhos municipais encaminhem, né, esses relatórios para os conselhos estaduais, e também acompanhem, encaminhem para o Conselho Nacional. E aí, aproveito até para antecipar uma eventual dúvida que possa surgir, por que razão encaminhar para o Conselho Nacional? Nós não vamos dar tratamento nenhum a esses relatórios. Quem vai dar esse tratamento é o Conselho Estadual. O que nós queremos ter com esses relatórios é um material para, a partir do ano que vem, nós fazermos um melhor estudo. Vai servir como um instrumento de pesquisa, de estudo, de análise, sobre o processo conferencial no âmbito dos municípios. Então, para nós, é só essa a finalidade. Agora, para os conselhos estaduais, é para que eles possam agrupar as propostas, as deliberações, as prioridades, em conformidade com as suas semelhanças e convergências, aquilo que tem de igual, e que a gente chama de copilar das propostas, né, fazer a compilação. Depois, distribuir as prioridades em conformidade com os níveis, aquilo que é para a União, aquilo que é para o Estado, aquilo que é para o município, para que os participantes tenham uma noção no momento do debate. E também para dar, fazer a distribuição conforme as dimensões, para poder se fazer uma análise da correlação de cada deliberação com as cinco dimensões, que nós elegemos cinco dimensões, que tem a função metodológica, a função de orientar, de facilitar os debates, em relação ao tema, ao lema e aos três subtemas. Então, ao fazer esse relatório, o município encaminha para o Estado, já com esse apontamento do que eles elegeram como prioridades para município, para Estado e para a União, e, no caso, o Distrito Federal vai fazer, em nível do Distrito Federal, ir para a União. Então, o Conselho Local, o Estadual, no caso, faz esse trabalho para poder orientar os debates durante o processo de conferência. Ok. E, vice-presidente, considerando que o Brasil é um país continental, como trabalhar com prioridades tão diferentes, existentes em alguns estados? O CNAS divulgou agora, em agosto, o informe número 6, que exatamente traz todas as orientações com relação à sistematização das deliberações e conferências municipais. E a orientação é que os estados, ao fazerem esta sistematização das deliberações, ele não faça tão somente uma juntada, mas que ele faça uma análise qualitativa, conforme, inclusive, o presidente já afirmou aqui. Qual é a questão? É importante que, neste momento da análise, sejam agregados situações que são comuns para um grupo de município, a exemplo de municípios de fronteiras ou de regiões metropolitanas, municípios onde existem populações indígenas, quilombolas. Então, que ele faça essa juntada, agregue essas deliberações, e, com isso, ele seguramente vai ter uma análise aprofundada das vulnerabilidades territoriais. E, desta forma, agregando essas especificidades, essas diversidades existentes no seu território, ele vai poder planejar melhor, vai ter um diagnóstico local e vai poder planejar melhor a execução do sistema único para o Estado, no caso. E, da mesma forma, o Distrito Federal. Sempre que eu me referir aqui ao Estado, eu estou também tratando da questão do Distrito Federal. Então, a orientação é qualificar mesmo as deliberações. E, presidente, quais as orientações do Conselho Nacional de Assistência Social em relação à escolha dos delegados nas conferências estaduais? Só fechando um pouquinho a questão anterior, acrescentar também, Lili, desculpa, até tinha me esquecido de complementar, que essa observância de parte dos conselhos estaduais em relação a esse preenchimento do relatório vai facilitar a inserção dos dados no SIS Conferência, que é o sistema da conferência que nós disponibilizamos por meio do site, onde os Estados preenchem e encaminham os seus relatórios. Bom, com relação aos delegados, nós temos uma definição de números para cada Estado, e lá, nesses números, nós temos distribuído o que são a quantidade de vagas para os delegados municipais, que deverão vir para a Conferência Nacional, e dos delegados estaduais. No total, nós temos previsto 1.016 delegados municipais, 18 delegados para o Distrito Federal e 180 delegados do nível estadual, que perfaz aí, então, 1.314 delegados e mais os 36 delegados natos, que são os conselheiros nacionais. Então, nós teremos 1.350 delegados. Esse número, ele é par, exatamente porque a gente prevê e prima, obviamente, pela paridade, por haver a mesma quantidade de governo e sociedade civil, porque é uma dinâmica da assistência social trabalhar nessa perspectiva de números iguais para poder o debate ser numericamente igualitário. A definição dessas vagas, o CNES fez um estudo, solicitou ao MDS, por meio da Ministério Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por meio da Diretoria da Vigilância Socio-Assistencial, que levantasse para nós, com base no censo suas, o censo do Sistema Único de Assistência Social, alguns elementos para que nós pudéssemos definir qual a razão desses números. e isso levamos em conta, para além do critério populacional, outros também, no caso, por exemplo, da definição do número de delegados municipais. Nós colocamos, talvez, não sei se eu me lembro agora de todos, mas é ter usuários na composição do Conselho Municipal, fazer no mínimo 10 reuniões por mês, o Conselho ter um planejamento, acompanhamento e fiscalização das ofertas, dos programas, projetos, serviços e benefícios, ter aprovado o Plano Municipal de Assistência Social, ser instância de controle social do Programa Bolsa Família, e são esses, né? Eu pensei que estava faltando mais algum. E, no caso dos conselhos estaduais, nós colocamos também o critério populacional, mas, para além disso, se há o investimento dos 3% do índice de gestão descentralizada, que fica a dispor do conselho, que os estados têm que ofertar, os estados e municípios, né? Que é, no mínimo, 3% para o IGD, e de conselhos para o IGD Bolsa Família e para o IGD Suas, se tem esse investimento, esse recurso, é um dos critérios, o outro, se tem também composição de usuários, se tem representação dos usuários de sua composição, e se tem uma comissão de acompanhamento aos conselhos municipais, além também de ter ou não aprovado o Plano Estadual de Assistência Social. Então, são critérios que nós colocamos na perspectiva de valorizar a atuação do conselho, valorizar a composição do conselho, valorizar aquilo que, vamos dizer assim, aquele conselho que melhor fez o dever de casa, se é que a gente poderia mesmo usar essa expressão, mas, principalmente, naquilo que a gestão, principalmente não, também naquilo que a gestão deu de suporte para o conselho. Então, não foram números aleatórios, alguns estados até nos questionaram qual a razão de ter sido X números de delegados para o meu estado e não para o igual do outro, então, muito está atrelado a isso, do cumprimento do dever. E é até bom que se diga isso, Lili, foi até bom você fazer essa pergunta, para a gente fazer esse informe, para que nas próximas conferências sejam mensurados por parte dos conselhos e dos próprios municípios a importância de se ter um grau de seriedade, ou vamos dizer assim, de vigilância por cumprimento desses critérios. Há pouco tempo mesmo o município não realizou a conferência e questionou qual seria a consequência dele não realizar a conferência. Não temos consequência, nós não vamos dizer vai ser punido assim, assim, assado. Não cabe a nós, nem a nós, CNAS, nem ao próprio MDS, estabelecer critérios de punição. Agora, é importante lembrar que esses índices também compõem a avaliação do nível de atuação de gestão do município ou do estado. Quando se pesquisa, por exemplo, no censo, se realizou conferência, se realizou a vigilância, enfim, se cumpriu com as metas pactuadas, isso tudo pesa na hora de avaliar o recurso que o ente vai receber. Então, é importante que estejamos sempre vigilantes contra essa questão para poder termos garantido, não só a vaga na conferência, mas até mesmo a questão do recurso. E, vice-presidente, com relação ainda às orientações do Conselho Nacional de Assistência Social. Agora, com relação à escolha e preparação desses delegados eleitos, aqui dito pelo presidente, para participar da 10ª Conferência Nacional de Assistência Social. Lílian, os delegados, eles representam um coletivo. É importante ressaltar isso, porque quando eles chegam na condição de delegado, eles não representam a si próprio. Eles vêm com a delegação, no caso da participação nas conferências estaduais, dos municípios para representarem, para apresentarem e defenderem as deliberações lá retiradas. E isso é importante, porque ele não pode chegar na conferência fazendo a defesa de uma proposta que, porventura, ele tenha perdido na conferência municipal. Ele vem para fazer a defesa do que foi deliberado lá. Esses delegados, é importante também que eles já estejam inseridos na discussão da política de assistência social. Que eles tenham uma história na política. Seja participação nos serviços, no caso dos usuários, dos trabalhadores, ser trabalhador da política de assistência social, participar da gestão ou mesmo das entidades sócio-assistenciais. Quer dizer, ele chega conhecedor da política. E, importante também, que a participação dele não se encerre na conferência. Fazer o trabalho de acompanhamento das deliberações e fazer com que elas sejam efetivadas faz parte do papel deste conselheiro. A gente tem orientado que os estados façam preparatórias, reuniões preparatórias com estes delegados justamente para qualificar a atuação dele. Essas preparações aí, elas podem ser tanto regionais ou mesmo fazer uma reunião estadual anterior à realização da conferência. É assim que você vai qualificar a atuação dele. Qualificar a atuação, com certeza. Presidente, vice-presidente, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, mas voltamos no próximo bloco com mais informações sobre a conferência de assistência social 2015. Bem, e você que nos acompanha, não deixe de fazer perguntas. Os telefones da NBR são 061-3799-5859 ou 3799-5198. Você pode enviar sua pergunta para o e-mail tele.mds.gov.br e também pode usar o Twitter, arroba MDS Comunicação sem cedilha e sem tio. Depois de terminada a teleconferência, as dúvidas deverão ser direcionadas ao 0800-707-2003. Voltamos em seguida, até já! Estamos de volta com a teleconferência do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. O tema de hoje está direcionado para as conferências de assistência social em 2015. Nossos convidados deste segundo bloco são Edivaldo Ramos, presidente do Conselho Nacional de Assistência Social e Alceu Kuhn, conselheiro nacional e integrante da Comissão Organizadora da 10ª Conferência Nacional. Olá, é um prazer tê-los aqui conosco. Seja bem-vindo, viu, Alceu? Olá, Lilian. Satisfação estar mais uma vez aqui, conversar com os nossos telespectadores com relação à nossa 10ª Conferência. Ok. Lembrando que você pode participar com perguntas pelos telefones. 0 operadora 61-3799-5859 ou 3799-5198 ou enviar para o e-mail tele-mds.gov.br ou pelo Twitter, arroba-mds-comunicação, sem cedilha e sem tio. As perguntas serão respondidas por nossos convidados no último bloco. Depois de terminada a teleconferência, as dúvidas deverão ser direcionadas ao 0800-707-2003. A gente aguarda a sua participação. Bom, vamos começar então perguntando aqui para o presidente Edivaldo. Qual que é a importância da paridade, a igualdade no processo conferencial de assistência social em 2015? E quais são as orientações do Conselho Nacional de Assistência Social para a sua garantia? É, Lilian, falar em paridade é bom deixar claro que, até por conta de que existe uma discussão em alguns lugares do Brasil, por que que na assistência social a gente trabalha com a paridade numérica, né? Números iguais, governo e sociedade civil. Existem dois tipos de paridades. A paridade numérica, exatamente como eu disse, e a paridade de forças. Então, existem políticas que são aplicadas aos critérios de paridade de força. Então, não são números iguais, são números em conformidade com a representação de cada segmento. No caso da assistência social, nós usamos a paridade numérica por analogia a algumas questões. Como, por exemplo, a Constituição Federal traz nos artigos 203 e 204 os apontamentos, as diretrizes inerentes à política de assistência social. E o inciso segundo do artigo 204, ele diz que a realização da assistência social se dá por meio da participação da sociedade civil e do governo. E quando ele fala da sociedade civil, ele aponta entidades socioassistenciais, trabalhadores, usuários, dá esse indicativo. Aí, essa mesma compreensão foi trazida para dentro da lei orgânica de assistência social, que diz, por exemplo, na composição dos conselhos, deve ser paritário. Metade governo, metade sociedade civil. E também, essa leitura de que deve ser a Constituição da Política com a participação da sociedade, também consta em outros pontos, outros dispositivos da própria LOAS, por exemplo, no artigo 5º, e nas demais diretrizes decorrentes a partir dela. Então, nós acabamos desenvolvendo dentro da política esse exercício de números iguais, sociedade civil e governo. Nesse sentido, nós estabelecemos, nesse número de delegados que eu mencionei no bloco anterior, sempre números pares, exatamente para poder termos aqui, na Conferência Nacional, o mesmo quantitativo de representante de governo e de sociedade civil, para que o debate seja no mesmo nível de força. Então, essa é a razão dessa paridade numérica que a gente coloca. E, conselheiro Aceu, retomando um pouco a fala sobre a representatividade dos conselheiros, melhor dizendo, dos delegados, nas conferências, como que a gente vai garantir uma proporcionalidade entre os segmentos da sociedade civil nas delegações? Bom, como já falou o nosso presidente, hoje nós ainda trabalhamos com esse exercício da paridade de governo e sociedade civil. E, no âmbito da sociedade civil, então, nós trabalhamos com o critério da proporcionalidade, ou seja, hoje a sociedade civil se compõe por três representações. A representação dos usuários e entidades de usuários, a representação de trabalhadores ou organizações de trabalhadores, e a representação das entidades socioassistenciais. Então, nós entendemos que as conferências, no âmbito da sociedade civil, quando possível, devem observar essa proporcionalidade, para que possa ser garantido, de fato, a participação desses três segmentos dentro da sociedade civil. Agora, é importante dizer que nem todas as conferências, principalmente nos municípios de pequeno porte, têm a possibilidade de garantir a representação desses três segmentos. Então, o CNAS orienta de que a critério de cada plenária da conferência possa definir os critérios e, então, eleger os representantes da sociedade civil. Mas é importante dizer que é estratégica a participação dos três segmentos, porque, de fato, vai trazer as propostas, e, considerando que essa conferência vai pensar um planejamento para dez anos, então, é importante que cada segmento tenha a oportunidade de trazer as suas deliberações para dentro das conferências. Então, quer dizer assim, para deixar bem explicado, tem as conferências municipais e nelas, se não me engano, é aberta ao público, não é? É aberta, é um espaço aberto, diferente das estaduais, que são delegados, são pessoas que são direcionadas para lá. Como que é, para o pessoal entender isso? Normalmente, as conferências municipais, elas advêm de pré... A gente chama de pré-conferências ou de reuniões ampliadas. Então, cada município estabelece os seus critérios de quem, de fato, vai ser delegado na conferência municipal. Normalmente, todas as pessoas que comparecem nas conferências municipais são consideradas delegadas, embora isso não seja necessariamente uma regra, né? Cada município vai adotar dentro dos seus territórios, observando a sua organização da assistência social, vai trabalhar isso. Então, tem municípios, por exemplo, que realizam pré-conferências e nessas pré-conferências já elegem os delegados para as conferências municipais. Mas muitos outros, eu imagino que, inclusive, a grande maioria, trabalha com a perspectiva de que, após reuniões ampliadas, né? Que isso a gente entende que seja bem importante, né? Nos CRAS, né? Que são os centros de referência de assistência social, onde, de fato, é, como nós costumamos dizer, a porta de entrada do usuário para acessar o serviço da assistência social, então, sejam realizadas reuniões ampliadas, reuniões livres, enfim, os critérios, eles são abertos a que cada município estabeleça, então, essa forma, né, de realizar. E aí, assim, para a conferência estadual, sim. Aí, hoje, nós trabalhamos com essa metodologia, né? Onde cada município indica o seu número de delegados, também definido por cada estado, né? É importante dizer que o CNAS não tem essa ingerência de dizer quando os delegados municipais devem ir para as conferências estaduais, né? Porque entendemos que cada estado, né, tem a sua autonomia para essa definição, e nós apenas, então, definimos os critérios e número de delegados, como já dito no bloco anterior, para a conferência nacional. Presidente, o senhor poderia comentar um pouco sobre a importância, como delegado, dos segmentos de trabalhadores dos SUAS? Bom, na verdade, para nós, todos os segmentos, né, são de extrema relevância, em especial, aí o segmento dos usuários dos trabalhadores. Agora, essa sua pergunta, ela é muito importante, porque a dificuldade da participação dos trabalhadores, ela se apresenta muito no momento de definição de delegados, por conta de que ainda não está muito claro para algumas pessoas, a que espaço se encontra o trabalhador dos SUAS, do Sistema Único de Assistência Social? Quando chega o momento de eleger os delegados, normalmente as conferências dividem. Pega lá três espaços, né, quatro espaços, um para o governo, e outros três para a sociedade civil. Quando eles tiram o espaço para fora do ambiente ali da conferência, salas na mesma estrutura, ou mesmo dentro do próprio ambiente ali, eles dividem esses espaços. Aí, eles dizem, olha, os usuários vão para ali, para aquele canto, os representantes das entidades ali, os trabalhadores lá. E, quando o trabalhador vai para aquele ponto onde foi indicado para ele, e compor o grupo que vai escolher os representantes, muitas das vezes é perguntado, mas peraí, você trabalha no equipamento público, você trabalha no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, ou então no CREAS, enfim, qualquer outro equipamento. Então, você é governo, vai lá para o segmento de governo. E aí fica essa disputa, essa indefinição, né. Então, o CREAS escreveu uma nota, esse ano, esclarecendo que os trabalhadores efetivos, eles compõem o segmento dos trabalhadores. Eles não têm essa de ser governo, não, eles vão lá para o espaço onde vai ser escolhido o representante dos trabalhadores, onde vão ser escolhidos os representantes, né. Agora, o trabalhador que possui vínculo de contrato, cargo de confiança, e que está em atividade de gestão, seja de público ou de entidade, ele vai compor outros segmentos. No caso de entidade, então ele vai concorrer no segmento de entidades, e no caso de público, ele vai concorrer ao segmento de governo. E isso, nossa intenção é ter bem claro que trabalhador do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, é trabalhador. Se ele for efetivo, não importa se ele está na entidade, ou se ele está no equipamento público, o que importa é que aquele que está na execução direta, ele é considerado trabalhador do SUAS. E nós editamos agora, recentemente, uma resolução que era de 2006, nós atualizamos para uma resolução que é a 06 de 2015, era 23 de 2006, agora 06 de 2015, que disciplina como se dá a participação dos trabalhadores, ou melhor dizendo, da política de assistência social. Então nós continuamos reconhecendo os formatos de entidades compostas, como sindicatos, federações, confederações, conselhos de profissões regulamentadas, e outras associações, coisa toda, mas também passamos a admitir a composição de representantes de fóruns, fóruns, fórum nacional, fórum regional, fóruns estaduais, municipais, dos trabalhadores, até na perspectiva do incentivo da participação desse segmento dos trabalhadores. Agora, é importante também destacar, Lili, que esse é um espaço que os trabalhadores devem fazer sua voz, sua participação da eco, da força, para poder a gente construir aí um debate, para uma nova orientação das ofertas para esse segmento, no que se refere a plano de carreira e salário, no que se refere a remunerações justas, no que se refere ao fim desses vínculos precários de trabalho, como contratos. Então é um momento ímpar para os trabalhadores, e aí fica esse chamamento para que estejamos vigilantes e participando ativamente nesse espaço de conferência, esse processo de conferência, porque é o momento de construir o SUS para os próximos 10 anos. E, conselheiro, quais são as orientações que o Conselho Nacional de Assistência Social vem fazendo para que os usuários participem efetivamente do processo conferencial? Sem dúvida, Lili. Esse é um processo muitíssimo importante nesta conferência. É a mobilização e a participação efetiva dos usuários, porque nós entendemos que o usuário é o protagonista de todo esse processo. É a razão de termos a política da assistência social, é o envolvimento e o protagonismo do usuário. Então, nesse sentido, o CNAS orientou já os municípios, tendo em vista que todos os municípios já realizaram as suas conferências municipais, onde, como já disse anteriormente, que os municípios organizassem reuniões ampliadas, conferências livres, até reuniões nos locais onde os usuários são atendidos, no âmbito do CRAS, do CRES, dos centros POP, nos serviços de acolhimento institucional, nas entidades. Então, é um processo bastante diversificado, onde, efetivamente, o usuário está presente. Então, para que o usuário, ele mesmo se organizasse e pudesse, então, levar para a conferência municipal as suas proposituras, os seus anseios, avaliar essa política, porque o processo conferencial, ele tem esses dois momentos. É um momento de você avaliar o que se fez até então e um segundo momento de propor para uma próxima etapa. Normalmente, as conferências, elas propõem para dois anos, tendo em vista que elas ocorrem nesse período. Mas, de modo particular, a décima conferência de assistência social, ela vem com esse propósito de um planejamento um pouco mais longo, para dez anos. Então, é mais do que nunca, é importante, muitíssimo importante, a participação do usuário. Porque, a gente pensar a política da assistência social para daqui a dez anos, é um grande desafio. Então, nós precisamos ouvir, de fato, o principal ator de todo esse processo. e que ele possa compreender a importância dessa participação. Porque a própria resolução do CNAS, a resolução 24, inclusive, ela está na pauta do CNAS para ser atualizada, ela é de 2006, mas, então, ela já diz que o usuário é o sujeito principal, o ator principal dessa política e faz parte da Política Nacional de Assistência Social. E essa resolução está sendo atualizada justamente pensando essa representação. Como se dá, de fato, essa representação? Quem representa o usuário? Então, a princípio, ele próprio. Que ele possa estar através de coletivos, de fóruns, de organizações. Porque, como disse a nossa vice-presidente, assim como, na conferência, o delegado ele não representa a si próprio, o usuário também. Ele tem que estar envolvido em fóruns. Na coletividade. Na coletividade. Porque essa é a grande sacada da política da assistência social. Que os coletivos estejam presentes, os movimentos sociais, os fóruns, enfim, as mais diversas formas de organização e que aí, desta forma, se possa chegar no âmbito de uma conferência, nos conselhos. Acho que também é bastante importante dizer e deixar bem claro que muitos conselhos hoje, infelizmente, ainda não têm a representação nas suas legislações do usuário. E isso é importante que os conselhos se atualizem nesse sentido. E que os que já têm hoje, sem dúvida, foram privilegiados no sentido de compor aquele número, como disse o nosso presidente, para compor o número de delegados das conferências. Olílio, posso aproveitar e fazer um apelo aos nossos gestores municipais e estaduais que façam todo o empenho possível para que a participação dos representantes da sociedade civil e aí, em especial, usuários e trabalhadores se dê nas etapas seguintes da conferência. Então, os gestores municipais que viabilizem recursos para que os representantes, os usuários, os trabalhadores da sociedade civil e até das entidades, porque nem todas elas possuem condições para financiar, para custear essa despesa, do deslocamento do município até o estado. E depois, também, tanto os estaduais quanto os gestores municipais, se empenhem para que esses delegados venham para a conferência nacional de 7 a 10 de dezembro. Porque existem alguns gestores, principalmente municipais, que por não terem as suas legislações atualizadas, eles dizem, eu não tenho como financiar a participação da sociedade civil, porque eu não tenho como justificar na minha prestação de contas. Existem meios, e aí, obviamente, cada município vai buscar o seu meio para disponibilizar essa condição para que o usuário vá para a conferência estadual e depois para que o delegado venha para a conferência nacional. Então, é importante... Frisar isso. Frisar isso, porque, senão, a paridade fica prejudicada na conferência estadual e depois na conferência nacional. Bom, presidente Edivaldo, conselheiro Alceu, nós vamos fazer uma pausa novamente e voltamos no próximo bloco com mais informações sobre a conferência de assistência social 2015. Bem, e você, que nos acompanha, não deixe de fazer perguntas. Os telefones da NBR são 06137995859 ou 37995198. Pode enviar sua pergunta para o e-mail tele.mds.gov.br e também pode fazer usar o Twitter arroba mds.comunicação sem cedilha e sem tio. Depois de terminada a teleconferência, as dúvidas deverão ser direcionadas ao 0800 707 2003. Voltamos em seguida. Até já. Estamos de volta com a teleconferência do Conselho Nacional de Assistência Social CNAS em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Nosso tema é o processo das conferências de assistência social em 2015. Conosco aqui no estúdio Marlene Azevedo, conselheira nacional e vice-presidente do Conselho Nacional de Assistência Social e Célia Lima, integrante da comissão organizadora da 10ª Conferência Nacional de Assistência Social representando o Fórum Nacional de Secretários e Secretárias de Estado de Assistência Social Fonseias. Sejam bem-vindas e obrigada por estarem aqui conosco. É um prazer recebê-las. Olá, Lília. É um prazer estar aqui participando desta teleconferência. Gostaria de, em nome do Fórum Nacional de Secretários de Estado de Assistência Social Fonseias de ser o presidente e o secretário André Quintão cumprimentá-la bem como cumprimentar a todos os conselheiros, conselheiras, gestores, técnicos e representantes de entidades da sociedade civil, dos usuários, dos trabalhadores que estão assistindo a esta teleconferência. Bom, vice-presidente Marlene, vamos começar as perguntas. Qual que é a proposta do formato e da metodologia das conferências estaduais e municipais? Ou municipais não, do DEF? Do DEF. Então, o CNAS, para unificar e sintonizar o processo conferencial, ele propôs que os formatos das conferências, eles fossem da seguinte forma, as conferências fossem organizadas da seguinte forma. Primeiro, a leitura e aprovação do regimento interno da conferência. O regimento é o instrumento que dá a direção da conferência, que diz como ela vai funcionar. Posteriormente, há uma abertura solene. Nessa abertura solene, é importante que estejam autoridades locais, não só do executivo, mas do judiciário, do legislativo, representantes de trabalhadores, de usuários, de entidades e pessoas que têm aí a vivência na política de assistência social. após a abertura, um espaço importante de qualificação do debate é a conferência magna. Nesta conferência, serão, então, apresentados e discutidos a temática, os sub-temas da conferência, as dimensões que estão propostas e detalhadas nos informes do CNAS. E, além deste balanço que nós tratamos anteriormente, a gestão e o conselho devem fazer um balanço do estado de execução dos suas, no seu âmbito, e apontar também quais são as questões a serem ainda tratadas. Posterior ao balanço, é importante que seja apresentada a síntese das conferências municipais, das deliberações das conferências municipais, de forma qualificada, como afirmamos antes, que apresente as especificidades dos estados. Após esta síntese e com base neste material, os grupos se reúnem, então, os participantes são divididos em grupos exatamente para se debruçarem sobre as deliberações. E, por fim, uma plenária final que vai tanto dizer quais são as deliberações, apontar quais são as prioridades e as diretrizes para a conferência nacional e eleger aí os delegados para a conferência nacional. Considerando, no caso dos delegados, a questão da paridade que já foi afirmada e da proporcionalidade. São elementos estes do formato que vão qualificar a discussão, o debate e as deliberações da conferência. E, conselheira Célia, como será a dinâmica do trabalho de grupo e da plenária final? Pois é, dando continuidade ao que já foi colocado pela nossa vice-presidenta, Marlene, dizer que é importante que logo após essa conferência magna, a síntese das deliberações que oriundo das conferências municipais, os participantes sejam divididos em grupos de acordo com as dimensões que já estão estabelecidas no informe número 6 do Conselho Nacional de Asteria Social agora do ano de 2015. Esse trabalho de grupo tem como objetivo realizar o aprofundamento das discussões, bem como a construção das prioridades. E essas prioridades, como já foi muito bem colocado pela conselheira Marlene, são as prioridades que são oriundas das conferências municipais, que já foram previamente sistematizadas pelo Conselho Estadual de Assistência Social e amplamente já apresentada e divulgada na plenária inicial da Conferência Estadual de Assistência Social. É importante também lembrar que, embora tenha que se trabalhar em cima dessas prioridades oriundas das conferências municipais, mas é possível e é bom que aconteça a construção de novas prioridades de acordo com a realidade das conferências e as necessidades identificadas pelos próprios delegados. O CNAS recomenda também que nos trabalhos de grupos, em cada grupo, tenha um facilitador apto a contribuir com a discussão do conteúdo de cada dimensão. Cada dimensão dessa está especificada nesse informe número 6 de 2015 do CNAS, inclusive com o rol de questões norteadoras para nortear, para orientar os debates que deverão acontecer em cada grupo e em cada dimensão. Lembrar também que em cada grupo desse, de acordo com o número de participantes da conferência estadual, cada dimensão poderá ter mais de um grupo. Então, se for uma conferência que seja possível se formar poucos grupos, no mínimo a conferência estadual deverá ter cinco grupos, um para cada dimensão. No entanto, pelo número que normalmente, pela quantidade de delegados e participantes das conferências estaduais, é possível que cada grupo, cada dimensão tenha mais de um grupo. Então, logo após essa discussão do trabalho de grupos, esse facilitador tem que estar apto tanto para discutir esse conteúdo como para realizar a síntese dessas prioridades, é importante que concluído o trabalho de grupos se volte novamente para uma plenária final. É nessa plenária final que essas prioridades deverá ser amplamente analisadas, debatidas, para que se possa deliberar aquelas prioridades que irão compor que irão integrar o plano decenal da assistência social para o período de 2016 a 2026. Então, nós recomendamos também que essas prioridades ao serem deliberadas, elas sejam descritas de forma bioobjetiva, bem simples, contando no máximo cada prioridade com cinco linhas, e que sejam escritas sempre utilizando o verbo no infinitivo, tais como reduzir, ampliar, cofinanciar. Essa padronização certamente vai facilitar a construção do plano decenal de assistência social. Gostaria de lembrar também que na plenária final, as deliberações para o ente federado estadual, bem como para o Distrito Federal, deverá ter 15 proposições para o Estado e 15 para a União. mas assim, nós sabemos que os Estados, cada Estado tem a sua diversidade, tem a sua especificidade, então de acordo com as necessidades identificadas pelos delegados, puderão deliberar para os Estados até 20 deliberações. É importante então que após essas deliberações e na construção do relatório final dessa conferência, essas proposições sejam identificadas conforme a dimensão, para cada dimensão ter as suas prioridades. Isso certamente vai facilitar a sistematização dessas proposições pelo Conselho Nacional e a inclusão delas para o debate e discussão da 10ª Conferência Nacional de Assistência Social. E conselheira, durante toda essa etapa da conferência estadual, há essa avaliação da política de assistência social e justamente traçar essas novas diretrizes para consolidar os SUAS. Esse é o objetivo central de uma conferência que é exatamente avaliar a política e esse ano essa conferência é uma conferência muito especial porque ela tem esse diferencial de ser uma conferência de planejamento do que foi em 2005 a primeira conferência do Sistema de Assistência Social que planejou os 10 anos do Sistema de Assistência Social que era 2005 até 2015 então nesse ciclo de conferência tanto as municipais as estaduais como a nacional ela tem como objetivo isso avaliar os 10 anos do Sistema de Assistência Social e aí planejar identificar os avanços desafios e planejar os próximos 10 anos da política de Assistência Social então assim nesse sentido eu gostaria muito de lembrar que os conselhos eles são os guardiões dos direitos socioassistenciais portanto eles têm que zelar o conselho tem que zelar pela qualidade dessas conferências e zelando como é assegurando a ampla participação de todos os segmentos seja do governo seja da sociedade civil por meio dos usuários dos trabalhadores das entidades socioassistenciais garantindo também um amplo debate a respeito dessas proposições antes das deliberações isso certamente deve contribuir para que? para que o nosso próximo plano decenal venha a impactar na redução das desigualdades sociais na ampliação da justiça social na direção de uma sociedade mais igualitária e solidária vice-presidente agora vamos falar um pouquinho sobre qual a importância da expectativa do CNAS em relação ao resultado do processo conferencial como um todo e principalmente dessa etapa das conferências estaduais e do Distrito Federal para a preparação para a décima Conferência Nacional de Assistência Social a Célia acho que trabalhou muito bem essa questão do objetivo da conferência mas eu diria que as conferências elas são a instância máxima de deliberação do sistema único as conferências de assistência social e elas são fortalecem a democracia participativa elas conjuntamente com os conselhos e com a participação dos usuários dos trabalhadores em seus locais de trabalho elas formam aí o controle social elas é que dão a substância conjuntamente com os conselhos ao sistema único de assistência social é importante que quanto mais qualificada forem as discussões nas conferências municipais e nas conferências estaduais com todos os processos democráticos participativos ampliados de discussão mais forte será a conferência nacional então essa preparação ela é importantíssima os conselhos municipais as conferências municipais elas são no nosso entendimento é a fase mais importante desse processo conferencial porque é lá que as questões se acontecem e evidentemente somadas aí as conferências estaduais a conferência vai ser uma conferência nacional vai ser uma conferência menor exatamente porque ela tem este essa questão está posta aí a questão do planejamento não é e exatamente por ser planejamento as conferências que antecedem a nacional elas são fundamentais é seguramente neste terreno aí é que o sistema único vai no processo de consolidação e é desta forma que nós planejaríamos aí mais dez anos do sistema único não é a partir de toda essa discussão feita nessas três instâncias conforme eu coloquei e conselheira recapitulando o que você trouxe aqui né então para deixar bem explicadinho na conferência estadual tem o período da conferência magna aí vem a síntese do relatório dos municípios depois vem esse trabalho de grupo e logo em seguida a plenária final do trabalho de grupo retomando um pouquinho há uma integração entre os estados como é que funciona entre estados e a sociedade civil representantes ou nessa etapa nem tem mais os representantes como que funciona o trabalho de grupo há uma mistura ou é vai meio que estadual mesmo e cada estado faz a sua apresentação de grupo o ideal é que cada grupo seja composto tanto representante de governo quanto da sociedade civil representante de usuários de trabalhadores de entidades quanto mais eclésico o grupo mais qualidade nós vamos ter nas proposições então se fizer grupo só de governo só de sociedade civil a qualidade poderá ser comprometida da síntese dessas prioridades bem como da construção de novas prioridades e aí eu gostaria de lembrar uma coisa importante que foi colocada pela vice-presidenta Marlene que é a importância dessas proposições serem trabalhadas previamente na plenária para que todos tenham conhecimento delas bem como que o órgão gestor ele realize um balanço profundo desses 10 anos dos SUAS identificar todos os avanços todos os desafios que cada estado ainda tem para consolidar o sistema de assistência social para que nesses trabalhos de grupo possam ser analisadas as proposições oriundas dos municípios ou construídas novas proposições que vinham ao encontro para que o ente federado estadual ele cumpra todas as suas responsabilidades no sentido de consolidar o sistema único de assistência social em seu âmbito bem como deliberar proposições para a conferência nacional de assistência social portanto quanto mais eclésico for o grupo mais qualidade se espera e mais proposições que correspondam às reais necessidades dos usuários da política de assistência social poderão ser deliberadas E nessa apresentação na plenária final vai ser realizado um relatório que vai para a conferência nacional também que nem o relatório da municipal que vem para a estadual e da estadual faz um relatório estadual que vai para a conferência nacional Exatamente após a conclusão da conferência estadual então o conselho estadual de assistência social ele faz toda a sistematização elabora o seu relatório e ele encaminha para o conselho nacional de assistência social e como já falou o nosso presidente Edivaldo tem aí o sistema que é o SIS Conferência onde ele vai alimentar com todas as informações da conferência estadual de assistência social E é a partir dessa sistematização das conferências estaduais que vai se ter então o material para discussão na conferência nacional que é a partir do momento que ele lança no sistema o CNAS sistematiza essas informações e leva para a conferência nacional com base para discussão E vice-presidente continuando com você existe um período estabelecido para cada conferência por exemplo a conferência municipal tem que ser realizada até tal mês e a partir desse mês começa estadual e até tal mês começa nacional ou não pode ser concorrentado as municipais estão no processo de finalização a gente ainda tem algumas acontecendo as estaduais elas iniciam se iniciam agora no dia 22 de setembro com o estado de Sergipe e ela se estende até meados de novembro por quê? nós fizemos um processo de negociação com os estados que por motivos variados tiveram que fazer uma prorrogação do tempo inicialmente colocado pelo CNAS que era outubro de agora em outubro mas em virtude de necessidades nós ampliamos desde que isso não comprometesse o encaminhamento dos seus relatórios das suas deliberações para justamente sistematização do Conselho Nacional e preparação para a Conferência Nacional que acontece de 7 a 10 de dezembro aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães em Brasília então Conselheira Vice-Presidente muito obrigada pelas explicações de vocês nós vamos para o nosso último intervalo e vamos no próximo bloco vamos conversar e responder as perguntas enviadas pelo público ainda dá tempo de participar os telefones da NBR são 06137995859 ou 37995198 você também pode enviar perguntas para o e-mail tele arroba mds ponto gov ponto br ou ainda pelo twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem tio nós voltamos em instantes não saia daí voltamos com o último bloco da teleconferência do Conselho Nacional de Assistência Social CNAS em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome um MDS este bloco será destinado a responder as perguntas feitas pelo público e para esclarecer as dúvidas estão aqui conosco no estúdio da NBR Edivaldo da Silva Ramos presidente do Conselho Nacional de Assistência Social e Marlene Azevedo e Marlene Azevedo vice-presidente do Conselho Nacional de Assistência Social ambos são integrantes da comissão organizadora da décima conferência nacional Olá mais uma vez aqui conosco então vamos então vamos às perguntas Marlene a Fernanda Carla Tacta de Erechim Rio Grande do Sul pergunta alguns municípios estão resistentes em custear as despesas dos delegados representantes da sociedade civil e usuários à conferência estadual o CNAS e o MDS podem encaminhar orientações aos municípios sobre como realizar esse custeio Bom para realizar o custeio evidentemente vai depender aí das condições locais no entanto é importante afirmar aqui o processo conferencial ele é de responsabilidade de todos os entes não é não basta tão somente fazer a conferência municipal e a partir da conferência municipal considerar que está concluída isso não é uma tarefa é um espaço de discussão de construção de sistema único então a gestão ela tem que se comprometer evidentemente de facilitar aí de proporcionar a participação dos delegados municipais nas conferências estaduais isso é importante de se afirmar há uma deliberação da oitava conferência nacional de que todas as instâncias elas devem arcar aí com as despesas de participação dos delegados na instância posterior ou seja os conselhos municipais arcam com suas despesas para a participação nas conferências estaduais e a conferência os estados arcam aí com as despesas para a participação na nacional e a nacional aqui então faz arca com as despesas no instante no momento da conferência nacional é importante isso porque o planejamento dos recursos da conferência eles tem que eles tem que estar previstos no orçamento do ano né então os municípios como sabiam previamente que há uma um processo conferencial em 2015 assim como os estados e a união eles devem né ter no seu processo orçamentário a realização dessa despesa de qualquer forma né estão disponíveis informes do CNAS que tratam dessa questão das condições de realização da conferência além ressaltando novamente que há uma deliberação de conferência nacional portanto a deliberação ela deve ser cumprida né por todos os entes para possibilitar aí a participação de todos nas diferentes etapas da conferência esses informes estão aonde eles estão disponíveis no site do do CNAS né estão nós encaminhamos também para todos os municípios e estados via e-mail e eles estão de forma clara nós fizemos uma discussão de forma bastante clara uma construção clara dialogada inclusive com esses partícipes de forma que eles não tenham dúvida com relação ao processo o Lílian no terceiro não me engano no terceiro no segundo ou primeiro bloco não sei eu também aproveitei e fiz um apelo aos gestores exatamente foi oportuna essa pergunta fiz exatamente sobre isso da importância dos entes cumprirem com esses compromissos né de auxiliarem na participação dos nossos representantes e foi isso que a nossa vice-presidente colocou deve viabilizar mesmo nós sabemos como eu disse que existem municípios que não organizaram suas legislações e aí eles não sabem como é que se faz fica difícil para nós dizermos ó você vai fazer assim assado porque vai depender da realidade do campo de legislações de cada ente né agora uma das possibilidades que a gente sempre imagina que seja plausível em cada um deles é eventualmente colocar sei lá como colaborador eventual ou como não sei tem que buscar os mecanismos locais ou como participante mesmo de processos tem meios basta os gestores buscarem suas informações locais como a secretaria de fazenda com o departamento jurídico agora também eu quis complementar mais na intenção de reforçar que aqui em Brasília as despesas ficarão sob a responsabilidade do conjunto sem a SMDS então transportar o delegado do aeroporto para o hotel hotel para o espaço da conferência enfim nós vamos viabilizar meios para que haja essa participação é o que ela colocou que a vice-presidente colocou que cada ente deve arcar com as despesas da realização da sua conferência e a participação da próxima então o município deve viabilizar meios para que o delegado vá para a conferência estadual e o estado deve viabilizar meios para que o delegado venha para a conferência nacional presidente o Wagner Carneiro de Santana São Paulo ele faz o seguinte questionamento estimado presidente Edivaldo Ramos quero parabenizá-lo pela teleconferência quero perguntar porque todos os trabalhadores para fim de participação das conferências foram colocados como sociedade civil bem se é o Wagner que eu estou imaginando um colega nosso ex-conselheiro nacional então eu aproveito para mandar um abraço na expectativa de que seja se não também de todo modo faz um abraço para o Wagner não é bem assim não ficou todos os trabalhadores para a sociedade civil não o que nós colocamos pela orientação da nota que nós socializamos tem no nosso site inclusive que explica sobre a participação dos trabalhadores nós colocamos que os trabalhadores efetivos compõem os segmentos trabalhadores e aí a gente coloca que no espaço de conferência o segmento trabalhadores ele não é nem governo nem sociedade civil ele é trabalhadores embora ele se afigure aí no caso na participação na defesa mas no campo da sociedade civil mas a pauta dos segmentos trabalhadores quase sempre é geral para o interesse desse segmento a pauta é sobre os fins dos vínculos precários de trabalho sobre remuneração infelizmente nós temos no país ainda contratação de trabalhadores por via pregão como se o trabalhador fosse uma mercadoria lamentavelmente nós temos trabalhadores aí com remuneração que muitas das vezes ele fica em dúvida se ele vai receber o salário ou se ele pede um benefício da prestação continuada a remuneração dos trabalhadores alguns submetem na renda per capita na divisão por meio de sua família muitas das vezes até poderia eventualmente caso assim fosse permitido até reivindicar um programa Bolsa Família de tão precário que está a remuneração dos nossos trabalhadores então as agendas as pautas dos trabalhadores são as mesmas tanto trabalhador da sociedade civil quanto trabalhador de equipamento público agora como eu falei no bloco anterior não me lembro qual deles agora que os trabalhadores que estão em cargo de confiança eles naturalmente representam a defesa dos interesses governamentais ou os trabalhadores que estão em nível de gestão seja governamental logicamente vão defender os interesses governamentais seja de entidade trabalhador em nível de gestão de entidade logicamente ele está ali para a defesa dos interesses da entidade então esses não concorrem aos segmentos trabalhadores complementando aí o CNAS aprovou uma resolução recentemente a resolução de número 6 que exatamente trabalha ali o que são o que é o segmento de trabalhadores ela coloca inclusive que a representação assim como eu coloquei anteriormente ela é coletiva então esses trabalhadores devem ter uma organização seja vinculada aos conselhos de classe ao ao conselho regional de serviço social quando for assistente social de psicólogos quando for de psicólogos mas também que ele possa se organizar em fóruns de discussão então quando o trabalhador vai até a conferência discutir ele não está lá representando a si próprio tratando da sua questão específica mas do conjunto de trabalhadores e só assim reafirmando isso que o presidente colocou de forma importante aí é que quando ele está investido de um papel de gestão de um cargo comissionado na gestão só assim então ele não está representando o conjunto de trabalhadores ele está representando de fato a gestão e isso é importante porque em alguns locais havia uma afirmação uma discussão de que o trabalhador quando ele é trabalhador do estado quando ele tem um vínculo formal com o estado é concursado por exemplo ele estaria representando gestão não ele vai ali representando o conjunto de trabalhadores que formam aí a sociedade civil nessas instâncias Ione Tavares de Florianópolis Santa Catarina pergunta para onde deve ser encaminhado o relatório das conferências municipais por favor nós fizemos aí uma orientação de que primeiro eles têm que encaminhar ao conselho estadual para que o conselho estadual possa sistematizar mas o conselho também fez uma orientação de que as as conferências as deliberações de conferências municipais sejam encaminhadas ao conselho nacional não para que a gente vá fazer a sistematização no lugar do estado mas para que esses elementos eles possam subsidiar a elaboração do plano decenal e também a discussão de outras formas de atuação do conselho nacional seja junto aos conselhos municipais e estaduais então ela vai encaminhar aí os municípios devem encaminhar para o estado para ser sistematizado servir de base para a discussão estadual da conferência estadual e uma cópia para o CNAS Guilherme Soares de Fortaleza Ceará faz o seguinte questionamento vou direcionar a você presidente podemos utilizar a logomarca do CNAS do que o CNAS elaborou para o processo de conferência imagino que deva ser essa pergunta sim até porque nós procuramos fazer uma logo bastante genérica que pode ser utilizada pelos estados pelos municípios agora nós recomendamos que se não for possível fazer uma própria se for utilizar essa que se busque pelo menos dar alguma característica local até para valorizar os avanços locais as possibilidades de uma leitura do seu próprio ambiente do seu próprio meio mas não há nenhum impeditivo de se utilizar a logomarca integral do CNAS a ideia inclusive foi de unificar né presidente de que todos tenhamos a mesma o mesmo formato a mesma identidade visual como como matriz né não impedindo não diabilizando logicamente se acrescentar detalhes locais se cria outra é também ok temos agora uma pergunta de Maceió Alagoas de Paloma Dias como obter uma minuta de regimento eterno e de regulamento para a conferência vice-presidente então a minuta de regimento e regulamento para as conferências estaduais ela compõe o instrumental o informe número 6 que eu coloquei anteriormente né que é o o instrumento de orientação para as conferências estaduais então nós fizemos além de toda a orientação com relação ao conteúdo da conferência existe lá também uma proposta de regimento é uma proposta é uma orientação de regimento ou seja de como a conferência vai se realizar e também de regulamento que deixa claro quais são os procedimentos para as conferências para a conferência estadual e do Distrito Federal isso está previsto no informe número 6 que já foi divulgado aí junto aos estados foi bom até a vice-presidente usar a palavra proposta porque a nossa língua portuguesa ela nos trai em alguns momentos e no informe nós colocamos minuta a palavra minuta então pode ficar subentendido para alguns estados que aquilo lá já é o regimento que eles devem utilizar ou o regulamento e não é apenas uma proposta portanto que fique claro que no momento de apresentar não vão dizer foi o CNS quem disse tem que ser assim ou assado a gente deu um indicativo para facilitar o trabalho dos estados eles podem aproveitar parte na íntegra ou nada daquela proposta posta apenas que nós aproveitamos o formato desenhado a estrutura que nós montamos planejamos para todo esse processo conferencial e inserimos ali naquelas propostas de regulamento e de regimento Presidente a Fátima Mendes de São Luís Maranhão quais são as orientações gerais aos conselhos estaduais sobre a representação dos municípios nas conferências estaduais de assistência social nas conferências estaduais bom a representação dos municípios nós consideramos que deva-se fazer um exercício bastante intenso para ter todos os níveis de dimensões de municípios participando os municípios pequeno porte 1 e 2 municípios de grande porte médio porte as metrópoles e aí é de suma importância que o conselho estadual na hora da distribuição de suas vagas leva em conta a representatividade o que cada município tem dentro do seu porte de seu tamanho o que ele representa no conjunto da população local do estado inclusive houveram experiências não muito positivas em outros processos de conferências em que os estados não consideravam que as metrópoles por exemplo possuem um território bastante amplo em relação aos demais municípios então é importante tentar fazer essa distribuição das vagas em conformidade com as possibilidades logicamente porque nós estamos diante de um ano atípico os estados e municípios tem enfrentado algumas dificuldades do ponto de vista econômico então fazer uma alocação de um espaço grande para um número enorme de pessoas ofertar uma conferência para 2 mil 3 mil pessoas é uma questão não muito fácil para todos os estados então nessa questão de número muitas das vezes se encontra dificuldade para essa representação mas é importante privilegiar a participação de todos os níveis de portes de municípios para que a gente tenha uma leitura ampla de como está o sistema multidestino social naquele estado e quais são as demandas de todo o território do estado para a construção do plano decenal só uma observação o presidente coloca aí da necessidade e importância de todos os municípios estarem representados e aí é fundamental que se garanta a paridade ou seja que se tenha minimamente dois representantes de cada município aí identificado como partícipe da conferência estadual porque se não houver a paridade isso compromete a conferência estadual e seguramente a conferência nacional ok presidente vice-presidente mais uma vez agradeço a presença dos senhores aqui com a gente nós que agradecemos o conselho nacional de assistência social e o ministério do desenvolvimento social e combate à fome agradecem a parceria com a tvnbr e a audiência em todo o Brasil nós ficamos por aqui lembrando que as dúvidas podem ser esclarecidas pela central de relacionamento do mds no telefone 0800 707 2003 até a próxima a próxima Tchau.